É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Oi Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira Brasil, DJ Pau Hoje eu, hoje eu vou te comer Hoje eu vou te comer Em frente à demigracia Eu tô botando, soltando Em cima da vida, Sandro, Tô, Botano, Soltano Esteixeira bate comigo, em frente a delegacia Trete a delegacia, trete a delegacia A capta do nascimento, tá falando bem sua filha Bata tudo, bata tudo, bata tudo, bata O de Magalhães de São Paulo é com o DJ Teixeira Brasil, DJ K DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria